Bom, eu me chamo Antônio Carlos Botelho Megali, mas no mercado sou conhecido como Antônio Megali, nome que adotei, que era o nome do meu pai, um nome que sempre me deu muita sorte. Eu tenho 59 anos, sou natural de Poços de Caldas, cidade do interior do sul de Minas. Eu já estou fora de lá há muitos anos, mas ainda conservo um pouco do, vamos dizer, do ar mineiro, que tanto me agrada sempre que posso estar lá. Trabalho no setor automotivo há 36 anos. Eu sou formado em Engenharia Mecânica de Automóveis pela Universidade do Rio de Janeiro e pós-graduado na GV em Administração de Empresas. A minha escolha por trabalhar no setor automotivo eu até considero bastante interessante. A minha família é uma família de médicos. Meu pai é médico, meu avô é médico, meu irmão é médico, vários primos médicos. Enfim, é uma família de médicos. E muito cedo, meu pai, um italiano, imigrante italiano que esteve aqui, médico, foi formado em medicina no Brasil, ele muito cedo, ele queria, como todo italiano, queria que os filhos seguissem seus passos. Então, na ânsia de tornar, eu sou o filho mais novo, de me tornar médico, ele me levou para ver uma cirurgia que ele fez quando eu tinha 13 anos de idade. Eu entrei na sala de cirurgia do jeito que eu entrei e saí e falei, jamais vou querer ter essa profissão. E eu sempre tive um gosto por questões, gostava muito de avião desde pequeno, montar modelos, sempre tinha um autorama que começava a mexer muito com os carros, sempre tive um gosto muito grande pela parte mecânica. E cada vez fui me apaixonando mais. Comprei uma motocicleta quando era nessa idade, usei durante uma semana, na segunda semana resolvi desmontar o motor para ver como é que funcionava, sempre tive uma curiosidade nessa parte. E isso, gradualmente, foi formando a minha vontade de trabalhar no setor automotivo. Eu morava em Poços de Caldas, o interior aqui não oferecia nenhuma universidade nessa linha. Fui atrás das escolas que ofereciam cursos de engenharia mecânica de automóveis no Brasil. E naquela época, nos anos 70, haviam duas escolas que ofereciam esse curso. Uma em São Paulo, muito conhecida a FEI, e a outra a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde meu pai também tinha estudado, meus irmãos também tinham estudado, e eu tenho uma família também do Rio de Janeiro. Então a minha opção foi tentar essa linha, essa profissão, e fui nessa, estudei bastante, fiz o vestibular. E aí eu me mudei de Poços de Caldas para o Rio de Janeiro para poder fazer o colegial, na época que chamávamos, e fazer o preparatório para a Universidade. Prestei vestibular em 1974, fim de 1974, e entrei na faculdade em 1975. Interessante que eu estava tão convicto de trabalhar na indústria automobilística, e naquela época você fazia o vestibular e podia escolher várias escolas ou várias carreiras, mas eu fiz questão de colocar como opção apenas uma, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para cursar o curso de engenharia mecânica com especialização em automóveis. Três alunos e dez professores. Então eu tive a felicidade de fazer praticamente um curso particular, onde deu para mostrar todo o universo automotivo com bastante profundidade, onde deu para ver todas as cadeiras com muita dedicação, e tenho certeza que eu fiz a escolha adequada. Eu terminei meu curso, me formei no final de 1979, e logo no começo de janeiro de 1980, eu já estava em São Paulo, naturalmente visitando as montadoras, levando o meu currículo. Naquele ano de 1980, o mercado passava por uma crise, uma entre as várias que o Brasil já teve. E naquele momento não foi possível entrar na indústria automobilística. Esperei dois, três meses, como não fui chamado, comecei a procurar outras atividades, e, felizmente, logo consegui um emprego na área de construção de máquinas para laboratório. Trabalhei alguns meses lá, atualizei meu currículo, refiz a distribuição nas montadoras, e no começo de 1981, eu fui chamado pela empresa Ford para fazer uma entrevista, felizmente fui aprovado, entrei no setor de uma forma definitiva, onde estou até hoje. E o que eu sempre quis era mexer com automóvel, trabalhar com automóvel. A área que eu entrei não podia ser melhor, eu entrei na engenharia experimental, onde pude ter a felicidade de dirigir todos os carros, sujar a mão de graxa, desmontar, montar, e criar um pouco do ponto de vista de desenvolvimento de produto. E fiquei na Ford muitos anos, nesse departamento, fiquei mais especificamente, eu fiquei na Ford durante 17 anos. Mas, durante esse período, nós tivemos a constituição da Auto Latina, então, eu passei a trabalhar dentro da engenharia experimental, e eu acabei indo para as instalações da Volkswagen, que era onde concentrava a engenharia da Auto Latina. E depois de mais de 10 anos trabalhando na área de engenharia experimental, me surgiu uma oportunidade de trabalhar na questão de planejamento de produto. Planejamento de produto, a gente já estava cansado de trabalhar nos automóveis, mudando, e a gente queria mudar algumas outras coisas, e eu entendi que, talvez, na área que planejar, que faria o planejamento dos automóveis, talvez fosse uma oportunidade de a gente estar participando cada vez mais na concepção dos automóveis. Houve essa oportunidade, eu mudei de área, fui para a área de planejamento de produto, e fiquei na área de planejamento de produto até o final da Auto Latina, quando houve a separação, houve o divórcio entre as empresas, e eu retornei à Ford também nessa área de planejamento de produto. Depois de alguns anos na Ford, me surgiu uma oportunidade de mudar para a área de marketing. Importante que, durante esse período que eu trabalhei em planejamento de produto, eu senti uma necessidade de uma complementação acadêmica em uma área administrativa. Então, fiz um curso de pós-graduação na FGV, justamente na questão de administração de empresa com um foco em marketing e em finanças. E aí, depois de alguns anos, como eu mencionei do final da Auto Latina, surgiu a possibilidade de mudar da área de planejamento de produto para a área de marketing. E fiz esse movimento, assumindo a posição de gerente de produto nas PICACs. E aí, me surgiu um grande desafio e uma oportunidade que, naquele momento, a Chrysler se instalava no Brasil com um projeto de lançamento da Dodge da Cota. E ela estava, justamente, precisando de alguma pessoa que tivesse experiência em planejamento de produto, um pouco em marketing. E conversamos e acabamos fazendo esse acordo. E depois de 17 anos, eu deixei a Ford e fui para a Chrysler trabalhar no lançamento da Dodge da Cota. Isso foi em outubro de 1997 e eu assumi a responsabilidade pela marca Dodge no Brasil. E trabalhei, há algum tempo, fizemos o lançamento da Dodge da Cota, expandi um pouco minhas atividades de marketing e planejamento de produto, assumindo as marcas Chrysler e Jeep numa sequência. E, em 2000, surgiu um outro convite inesperado, muito interessante, para trabalhar numa marca que tinha se instalado há poucos anos no Brasil, que é a Renault, para assumir a direção de marketing da empresa. E achei um desafio importante, me mudei para o Paraná, me mudei para Curitiba e trabalhei na Renault, desde 2000, isso eu me mudei em 2000 para a Renault, e trabalhei na área de marketing até 2006, com desafio de vários produtos, lançamento, uma área absolutamente apaixonante também, uma das áreas que mais gostei de ter trabalhado. E, naquele momento, surgiu uma oportunidade diferente, que era um pouco a parte de comunicação institucional e a parte de relações institucionais, e me foi proposto um desafio de montar essa área, que a Renault não tinha de uma forma consolidada ainda, e tomar a responsabilidade pela região, pela América Latina. Então, a gente tinha a responsabilidade pela parte de relações institucionais da Renault no Brasil, mas eu fazia toda a coordenação da América Latina. Fiquei nessa função de 2006, 2006 até 2000, final de 2007, quando recebi o convite para integrar a equipe da Volkswagen, justamente na área de assuntos governamentais, onde tivemos a oportunidade de chegar a um acordo e, em janeiro de 2008, eu entrava na Volkswagen como funcionário, como diretor de assuntos governamentais da Volkswagen, onde estou até hoje. Essa transição que eu fiz de todas as áreas, elas vieram de uma forma natural, não foi uma coisa totalmente planejada, foram oportunidades que foram surgindo e que a gente entendeu que era talvez um movimento adequado. Gradualmente, primeiro que a gente entende no Brasil que a função de engenheiro aqui no Brasil, você sempre começa a movimentar à medida que você vai crescendo profissionalmente, você vai indo para áreas mais administrativas. Isso é uma coisa que aqui no Brasil acontece com muita naturalidade. Então, assim que deixei a engenharia experimental e entrei na área de planejamento de produto, eu comecei a me afastar da engenharia pura, porque uma área de planejamento de produto é uma área que te dá uma abertura muito grande que você conversa com as diversas áreas, inclusive com as áreas comerciais, marketing, mas também finanças, a parte de manufatura, enfim, é onde você concebe o produto como um todo. E, naturalmente, aquela formação em engenharia mecânica mesmo, você começa a afastar. Naturalmente, o que se aprende na escola de engenharia vale para todas as atividades, então o raciocínio lógico, a facilidade de usar os números sempre ajuda nas outras atividades. Então, eu realmente comecei a sentir que quando entrei no planejamento de produto, deixava para trás uma carreira de engenharia mecânica. E, assim, a gente foi evoluindo. Uma vez que rompi esse laço, foi mais fácil, as outras transições foram mais fáceis. Música Quando surgiu a oportunidade de trabalhar em relações institucionais, a atividade era aqui em São Paulo e também foi um fator que me ajudou a tomar essa decisão. E, assim que entrei nessa área, eu assumi a representação da Renault na Anfabia. Foi meu primeiro contato com a Anfabia. Isso ocorreu em 2006. E, primeiro, eu gostei muito do ambiente, gostei muito como os assuntos são tratados até hoje, do nível de profissionalismo que a gente tem com todas as pessoas que participam da Anfabia. Isso criou uma certa atração por essa atividade, reforçou um pouco. E a gente tem atuado, procurado atuar de forma intensa aqui na Anfabia desde este momento. Quando eu mudei para a Volkswagen, naturalmente, a possibilidade de assumir a presidência começou, entrou, não estava no meu radar, mas começou a surgir como uma possibilidade. E, durante a evolução, foi um caminho natural. A gente teve a oportunidade de assumir a primeira vice na gestão anterior e tivemos o consenso de montar uma chapa única e me trouxe à posição de presidência da Anfabia. É um destino, ele tem o destino de ser um grande país. Nós já tivemos um mercado extraordinário de 3 milhões e 800. Temos um mercado hoje que não é desprezível na faixa de 2 milhões e pouco. Mas a gente tem alguns indicadores que são muito fortes. A questão do índice de motorização, por exemplo, no Brasil ainda é em torno de 5 habitantes por automóvel. Nós temos a certeza que nós temos uma condição de evoluir muito, mesmo que seja para patamares dos países mais próximos da realidade brasileira. Menciono México e Argentina, que hoje tem uma taxa de motorização na ordem de 3, 3,5 habitantes por automóvel. E a gente lembra que só para chegar nesse patamar, o Brasil teria que colocar no mercado algo como 20 a 25 milhões de automóveis, razoavelmente, nessa ordem de grandeza, o que nos mostra um grande caminho pela frente, um grande potencial de crescimento. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro da indústria automobilística será muito bom, será brilhante. E eu espero estar participando o máximo possível desse momento de retomada e ver a indústria consolidada novamente como um grande mercado, mas não só um grande mercado, também um grande produtor de automóveis e o que eu acho mais importante, um grande gerador de tecnologia. Acho que as empresas hoje aproveitaram o programa Inovar Alto para capacitar as suas engenharias. Hoje nós temos várias empresas com centro de desenvolvimento em nível internacional, com pessoas muito capacitadas. Acho que é uma oportunidade para a gente utilizar essa consolidação desses centros de desenvolvimento para estar trabalhando no desenvolvimento de produtos, na criação e na participação da concepção de novos veículos, não só para o mercado nacional, mas que possam atuar em nível mundial. Eu espero conseguir ter a competência de fazer um bom mandato. Tenho certeza que eu tenho uma equipe enorme de grandes profissionais que estão trabalhando junto comigo no sentido da gente ter ter três anos de sucesso e espero que a gente também tenha a sorte que as questões econômicas do Brasil consigam rapidamente ser ajustadas para que a gente veja o mercado recuperar. Eu, como eu espero, eu espero entregar para o meu sucessor a Anfabia com um mercado muito mais significativo do que a gente tem hoje. Talvez no nível é difícil dizer daqui a três anos, mas que seja que a gente esteja talvez acima acima dos padrões ou já brigando para voltar a recordes de produção aqui no Brasil. Assim que essa é a minha esperança que a gente consiga durante esses três anos contribuir para o setor para limpar os eventuais problemas que ainda existem que a gente possa colaborar para ter uma evolução importante do ponto de vista tanto de produção para o mercado interno como para o mercado de exportação e espero poder entregar para o meu sucessor uma Anfabia que esteja à frente de uma indústria mais robusta já recuperada com a produção de produtos de alta qualidade tecnológica alta eficiência energética e que a gente esteja com grandes esperanças de que esse caminho continue por muitos e muitos anos. Acho que os últimos programas o programa Inovar Alto ele trouxe uma necessidade de evolução tecnológica dos produtos acho que nós estamos numa evolução muito boa o nível de qualidade dos nossos produtos hoje já chega sem dúvida a bons níveis comparado com muitos países da Europa por exemplo e tenho certeza que nós temos tudo para fazer produtos igual ou melhor qualidade do que são produzidos nos países mais desenvolvidos. Hoje nós temos as nossas fábricas instaladas falando de uma forma ampla fábricas entre as mais modernas do mundo as últimas que tem sido inauguradas no Brasil tem sido referência do ponto de vista de modernidade e eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos todas as condições de produzir veículos exatamente iguais ou até melhores do que em qualquer parte do mundo. Obviamente a questão tecnológica do ponto de vista de conteúdo dos produtos ela passa por uma evolução e uma assimilação da sociedade por essas novas tecnologias que gradualmente estão entrando na produção dos veículos mas eu tenho certeza que nós temos que nos orgulhar muito da indústria que já é instalada no Brasil e nós estamos produzindo veículos em padrão mundial sem nenhum demédio. Bom, eu sou casado tenho dois filhos dois filhos já adultos um com 30 e outro com 34 anos que eles já seguiram o seu rumo eu tenho uma vida bastante simples eu gosto muito de ir à praia eu tenho um imóvel na praia sempre que posso eu vou para a praia para caminhar um pouco gosto de sair com os amigos gosto muito de leitura gosto de cinema teatro música são coisas que me atraem e procuro levar uma vida simples mas bem vivida eu tenho uma esposa excepcional que a gente se dá muito bem estamos juntos já há 40 anos então a gente consegue conviver bem e aproveitar esses momentos para para desfrutar um pouco principalmente um dos meus hobbies principais é caminhar na praia naturalmente estar com os amigos meus filhos sempre que podem me acompanham estar em família e de vez em quando eu gosto de voltar para a minha terra respirar um pouco do ar mineiro das montanhas estar numa fazenda mexer um pouco com o solo mexer um pouco ver um pouco a parte agrícola que também é uma parte que me atrai bastante enfim a vida é simples e gosto muito de conhecer novos lugares acho também o gosto pela viagem por conhecer novos países novas cidades também é uma é uma uma coisa muito importante na minha vida na minha família e sempre que posso eu estou dando uma escapadinha para algum lugar diferente que ainda não conheci porque eu tenho uma pretensão de conhecer o máximo do mundo possível um dia todo mundo vai se aposentar não tenho dúvida nenhuma mas eu não por enquanto eu acho que ainda tenho bastante energia para tentar contribuir nesse período não só nesse período na Fábia mas eu pretendo continuar depois em atividades no setor quero voltar quero voltar não quero continuar no emprego que tenho na Volkswagen na parte de assuntos governamentais e tenho certeza que vejo a oportunidade de contribuir para o setor com a experiência que a gente vem adquirindo ao longo desses últimos anos e espero poder contribuir para o desenvolvimento do setor e para o desenvolvimento do Brasil acho que chega num momento da vida que é muito importante a gente tentar retribuir também tudo que a gente teve oportunidade de vir recebendo ao longo da vida para o país para lutar para que a gente tenha uma situação cada vez melhor para o desenvolvimento do Brasil do Brasil do Brasil Obrigado.